olá amigos do youtube hoje mais um vídeo eu vou ensinar pra vocês como criarem mudas de maçã eu tenho aqui quatro sementes de maçã essas sementinhas essa semente de maçã você consegue é o problema se você come uma saia no centro dela tem várias sementes separe ela deixa secar e por alguns dias e assim você poderá criar mudas de maçã e plantar no quintal na sua casa e assim você vai poder colher maçãs na sua casa se você for jogar essa sementes de na terra elas não vão germinar porque a maçã é um tipo de cultura que depende de uma temperatura muito gelada muito frio para se desenvolver e mesmo sua semente a sua semente só vai germinar em locais muito frios aqui na minha cidade é o clima é temperado mas não chega a ser tão frio assim pra ela germinar o solo mas é possível através de um truque de uma sede a gente forçar a germinação dessas sementes bom nós temos que reproduzir um ambiente propício para essas sementes então que tal se nós colocassem a semente na geladeira para que elas germinassem na geladeira bom uma dica minha uma forma de colocar essas sementes para germinar de modo que seja compacto e e não venha ocupar espaço na geladeira não venha a sujar contaminar nem criar nenhum tipo de odor estranho é pegar uma tampinha de garrafa pet e dois algodões nós vamos criar um pequeno vaso umedecer e deixar na geladeira dentro da geladeira o clima frio que essa semente vai encontrar será propício para germinar atenção ela só vai germinar é lá pelo trigésimo dia quase depois de um mês quando eu fiz a primeira vez até pensei que não ia germinar mas na verdade é que a demora mesmo é muito joada essa sementinha aqui para nascer então vou fazer o seguinte eu peguei dois pedaços de algodão que eu vou colocar um pedaço no fundo da tampinha olha só certo e as sementes eu vou acomodar aqui dentro separado uma das outras aqui estão as quatro sementes certo e vamos cobrir com outro pedaço de algodão vamos moldá-lo o tamanho da tampinha e vamos cobrir agora vamos umedecer não podemos deixar cheio de água vamos apenas um de seu algodão com as gotinhas d'água eu sugiro que se usam um conta gotas que fica mais fácil de controlar quanto de água vai colocar aqui de modo que o algodão fique úmido não pode encharcar se não as sementes vão apodrecer é mesmo na geladeira a umidade é que vai secar né ou não fica seco e necessário é que uma vez por dia você um e desça algodão nunca remova o algodão conhecimento apenas sempre em algumas duas a três gotas d'água que sobre esse algodão que automaticamente ele se espalha para o fundo e entre as sementes e mantém uma umidade ali lá pelo trigésimo dia nós vamos puxar esse algodão de cima e ver como é que estão as sementes é a gente vai perceber que começou a germinar e na pontinha semente vai começar a surgir um brotinho esse brotinho sinal que ela está germinando daí podemos deixar ficar mais alguns dias até que esse brotinho fique um pouco maior e aí sim poderíamos colocar na terra é uma terra preparada num vaso já onde ele fique protegido das interpéries é por alguns dias até que as que forma uma pequena árvore é que ela fique forte e resistente aí sim você vai poder mais tarde transportar para o seu palmar mas então se começar essas etapas na germinação depois que ela germinar as coloca no vaso é protegido do sol da chuva forte e você vai regando ele e mais tarde você vai poder daí transportar essa mudinha seu volar e cuidar dela pela que fique uma árvore grande e bonita que dê nossas gostosas para você comer ok olhem pessoal então essa é a muda que eu criei anterior a muda que eu criei usando esse método que eu falei de passar para vocês ela tem mais ou menos um ano e meio a dois anos agora vai começar a brotar para criar frutos então tá aí a prova é possível sim criar é possível sim fazer uma germinação de sementes de maçã e você poder ter um pé na sua casa ok pessoal obrigado até a próxima